Menina, para de fazer isso com ele! Tu tá maltratando um bichinho, Jocila? Eu tô segurando ele, Rafa. Então faz carinho nele pra se acalmar, coitado. Pronto, olha que gostoso. Para! Oi, gente. Tá ali, Daniela, hein? Sei lá, onde é que ele tá? Tem que aparecer teu rosto. Do bezerro. Vai, Lê! E logo vai, teu bezerro chato. Olha isso daqui. Tá bem na boca, Jocila. Apoi, abre aqui que eu vou, ó. Apoi, 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 apoi. Vai! Sai daí, filho. Não, mas eu vou botar aqui dentro, ó. Nessa mercela. E tu também, Granda. Vai! Porque tá comendo aí dentro, Dana. Não, não fica só dentro. Não é famoso. Vai, fecha bem fechado, pelo amor de Deus. Não aguente, não. Não tá me não aguente, não, não. É, né? Ele fugindo toda hora. Oi, bicho. Manda no meu coelho. Não é sujeitado. Não, bicho. Não é papo não. Não. Toma. Não. Não. Não, é pro meu coelho, bichinho. Não, é pro meu coelho, bichinho. Não, não. Não, não. Calma, calma. Vai lá, miserável. Ó, não fechou bem não. Vai sair. Olha, ó. Ali, deu mal. Ou então, bota um negócio aí. Um tijolo. Gente. Ai, que maluca. Aqui não sai mesmo. Vamos, tá gravando. Tá gravando, viu? Após, volta em pausa agora. Não. Eu vou gravar do ele também. Vamos gravar o coelho agora. Se liga só, o coelho bem espertinho. Tu tá ligado, né, mano? Olha, grava os patinhos ali, ó. Esses patinhos. Ele sem medo, ó. Esses patinhos. Um beijo, viu, gente, pra você. Te amo. Oh, meu Deus. Cuidado, rapaz. Tá bom. Vou, gente. Bichinho dele. Vai matar ele. Matar não. Matar não. Ó, ó, aqui é ensinado, ó. Ó, ó. Ó, ensinado, ó. Ó, ó, ó. Cássimo, coelho aqui. Ó, ensinado. Ah, descreto. Ó, ensinado com ele, ó. Ó. Ó, ó. Não, ensinado. Vão, Daniel. Tá, vai. Ó, gente, quem é fiado.